Portanto, é essa a mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres, sobretudo para todas as mulheres que nunca percam a esperança quando tiverem um diagnóstico assim e acreditem, acreditem que vale a pena viver, acreditem nos médicos, acreditem na família, nos amigos e vamos em frente. Cada dia é um dia, temos que ter um dia de cada vez e temos que considerar que cada dia de tratamento é uma estrela no escuro, porque quando realmente temos o diagnóstico fica à nossa frente uma escuridão enorme, muitas perguntas, muita revolta, muita dor, ninguém sabe para onde é que vai. Eu falo da minha experiência, mas eu conheço outras pessoas que no hospital estão a fazer também tratamentos e o sentimento é o mesmo, não sabe porquê e então pergunto, porquê eu? A gente vai chegar aí, ok, só começar bem mais no princípio, dizer para os ouvintes quem é a Leta. A Leta Vieira é uma angolana, eu nasci em Luanda, eu estou no Canadá há quase 30 anos e eu vim de Angola de minhas 18 anos e porquê o seguinte a Angola anda sempre às minhas costas. Claro, sempre no nosso coração. Sempre às minhas costas, no meu coração e pronto, esta é a Leta Vieira. Essa Leta Vieira. A tua participação ativa na comunidade, como é que é? A minha participação na comunidade tem sido aquilo que eu ganho conseguido fazer, ok? No início eu faço uma festa anual, já faço há cerca de 15 anos. Parabéns. Há cerca de 15 anos, no início foi difícil juntar a comunidade, como é evidente, tenho vindo a trabalhar nesse sentido, juntar a comunidade. Somos poucos, mas somos bons e isso é que é importante. Isso é que é importante, é. E portanto, estamos aqui. O ano passado não consegui fazer a festa por causa de estar doente, mas este ano vou fazer, com certeza. E agora vamos voltar. Mais uma vez, o caso, disse que tinha o câncer, tinha nesse caso, venceu a batalha? A batalha não está vencida ainda. Mais? Mas está pertinho, pertinho, pertinho. Portanto, eu acabo o tratamento no fim de abril, até lá continuo o tratamento todas as três semanas e depois vou ter que tomar um comprimido para 10 anos. Portanto, eles, os médicos não me dizem, nem vão dizer que, ah, me feria por câncer. Isso não existe. Porque enquanto estiver a tomar esse comprimido para 10 anos, eu estou a viver com o câncer, não? Mas, pronto, eu penso que a cirurgia tirou o tumor e, portanto, fiz a quimioterapia, radioterapia e agora este tratamento, que é o tratamento de prevenção, para evitar que se espalhe alguma coisa que tenha ficado. Qual foi, obrigado, qual foi a sua primeira reação quando você deu a vista presente, sem ter figurado, já que foi no dia 25 de dezembro? Foi no dia 24 de dezembro, em 2014. Não pensem, as mulheres que me estão a ouvir, que houve algum tipo de descuido, porque não houve. Eu, em 2005, tirei um tumor no mesmo peito, na mesma mama, que não era maligno, em 2005. E de lá para cá, todos os anos, eu fiz os exames necessários para detectar se havia alguma anomalia. E, portanto, naquele ano, em 2014, no dia 23, eu fui fazer a mamografia que fazia todos os anos, e no dia 24 de manhã, eles que falam-me do hospital, para eu ir lá, imediatamente, para saber o diagnóstico. O mundo caiu, naquele momento? O mundo caiu, o mundo caiu em cima de mim, em cima do meu marido, o Armando, e toda a família e os amigos mais próximos, o mundo caiu. Eu ia falar sobre isso, sobre a família, que eu já não tenho, e eu conheço a letra, já há uns anos, e eu não sei, porque eu noto sempre que o seu Armando está aí, de mãos dadas, o seu Armando, um abraço, está sempre aí, a minha esposa, a minha querida, qual foi, onde é que entra o seu esposo, esse apoio familiar, esse amor, porque a doença é doença, e o apoio familiar é outra coisa. Onde é que entra o seu Armando? É uma das estrelas que acionam a si como princípio do programa? É uma estrela, sem dúvida, é um anjo, muito mais que uma estrela, é um anjo. Eu gostaria de contar uma história pequenina, quando eu era criança, eu tinha cerca de 8, 9 anos, em Luanda. Eu dormindo, eu até hoje não sei se eu dormia, se sonhava, se estava acordada, eu costumo dizer que eu vi um anjo. E esta imagem deste anjo acompanhou-me toda a minha vida, e sempre que eu tinha problemas de saúde, problemas na escola, problemas normais da vida das pessoas, eu pensava naquele anjo, o anjo não me saía da cabeça. E eu conseguia descrever, e consigo descrever realmente como é que era o anjo. Havia pessoas a quem eu contava a história que me diziam, devias de ir a algum lado saber qual era a mensagem que esse anjo trazia, porque é que te apareceu esse anjo? Mas como eu era criança, e a minha mãe tinha mais o que fazer, porque eu digo essas coisas, pronto. Foi andando, foi acompanhando, o anjo sempre atrás de mim, ou ao meu lado, a minha sombra. E eu agora digo que esse anjo realmente apareceu, estava destinado para mim, que é o Armando, é o meu anjo, é a minha estrela, protetor, o meu guia, o meu amigo, o meu tudo.